Fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem esse cara, porque hoje, hoje eu resolvi trazer pra vocês aqueles animes onde o protagonista oculta o seu poder. O negócio é o seguinte, eu tava olhando aí no canal pra eu poder fazer aquelas famosas parte 2 ou 3 que eu fico prometendo tanto que eu vou fazer esse vídeo bater o número de like e se liga só cara, esse vídeo aqui só teve parte 1, parte 2 e todos eles bateram a meta de like então é óbvio que eu tenho que trazer aqui uma parte 3 pra vocês. Então eu reassisti esses dois primeiros vídeos que eu soltei e assim eu montei essa lista com animes que ainda não apareceram nas primeiras listas, já é? Se você quiser acompanhar essa playlist e curtir anime assim desse estilo, vai tá aparecendo um cardzinho aí no topo da tela em todos os vídeos eu apresento animes onde o protagonista oculta o seu poder. Vai ter anime com menina super forte que pode fazer tudo vai ter até mesmo menino robô. Então cara, deixa o seu like, porque o seu like é muito importante pra que esse vídeo tenha uma parte 4 uma parte 5, parte 20, parte 200. Provavelmente tu tá ligado no que eu tô falando. E se você estiver querendo um tipo de vídeo especial cara, comenta aí que talvez eu faça um vídeo baseado no seu comentário. Ontem eu tava dando uma olhada aí nos comentários e eu vi o comentário desse cara. Faz sobre personagens que perderam o controle do seu poder quando alguém muito próximo ele morreu eu já fiz várias listas assim, mas eu acho que eu vou tentar fazer algo similar ao que esse cara falou eu gostei bastante da ideia. Outra vez que eu queria dar pra vocês é que estão saindo uns novos animes da temporada então cara, se você estiver afim de conhecer os melhores animes da temporada não esqueça de ver esses dois vídeos cara. Esses vídeos são muito importantes eu basicamente resumo os animes da temporada pra vocês. Por enquanto são só 10 talvez eu fale sobre mais 5 animes da temporada. Enfim cara, agora eu vou parar de enrolar que eu já enrolei pra caramba mano, olha só. E vou começar logo com esse vídeo mano O nosso primeiro anime segue a vida de uma protagonista que se tornou a presidente do conselho estudantil da sua escola ela conseguiu o apoio de 98% dos alunos. Além de inteligente, perfeita, bonita e gentil ela ainda é extremamente perfeita além da perfeição. Uma das promessas que essa prota fez durante a sua campanha de presidência do conselho estudantil foi criar uma caixa de sugestões ela criou essa caixa e a caixa acabou recebendo o nome de Medaka Box e tipo, esse é até mesmo o nome do anime se você ainda não reparou aí junto com seu amigo de infância, essa protagonista procura resolver qualquer tipo de problema que esteja acontecendo e mano, ela é muito confiante em tudo que ela faz e não tem medo de realizar nada e mano, mesmo ela sendo exageradamente perfeita, ela consegue entender o que todos sentem e consegue realizar o desejo deles. Durante o dia e a noite, ela está sempre usando 120% da sua capacidade humana para fazer as paradas essa protagonista é tão braba, mas tão braba que ela consegue até mesmo aprender qualquer coisa que ela veja muito rapidamente e isso inclui até mesmo habilidades sobrenaturais a única coisa que ela não pode aprender rapidamente são as coisas que excedem os seus limites físicos e olha, para exceder o limite físico dela tem que ser algo muito plus ultra como eu já disse, ela é capaz de aprender até mesmo estilos de luta essa protagonista é tão braba que durante o anime vocês vão ver que até mesmo os animais tem medo dela esse é um poder que quase ninguém sabe que ela tem logo ela está ocultando seu poder e ela se encaixa perfeitamente nessa lista lembrando que esse anime não contém só a medaca de protagonista o anime contém um amigo de infância dela como um dos personagens principais o cara se esforça bastante para tentar ficar forte igual a ela tudo isso porque ele não quer ser inferior a ela, gente mas ele sente que ela não precisa dele, mas na verdade ela precisa sabe por quê? Porque é spoiler, não vou dar spoiler enfim, esse é um anime muito brabo que vale a pena pra caramba ser assistido a medaca é braba e um amigo de infância dela vai tentar se casar com ela no final do anime se ele vai conseguir ou não, você vai ter que assistir o anime para poder ver o segundo anime que eu não resisti em colocar nessa lista foi o Made Abes nesse anime aqui vocês vão ver a galera que mora numa espécie de buraco perto de um abismo, tipo, o lugar que eles moram é bastante alto mas tem um buraco gigante que eles chamam de abismo e tem várias pessoas formadas academicamente para poder descer esse buraco quanto mais tu desce esse buraco, mais coisas loucas você descobre sobre a humanidade sobre os monstros, sobre as coisas terríveis porém, a cada nível que tu desce, mano, você sente um tipo de pressão diferente que começa a dar merda no seu corpo bom, esse anime começa a ser um anime bem fofinho cheio de personagens fofinhos, né? até que as coisas começam a ficar mais sangrentas o personagem que tem um poder que precisa ser ocultado nesse anime aí é o menininho que tem um corpinho de robô esse menininho vai acabar salvando uma certa menininha lourinha no primeiro episódio esse menino está sem suas memórias a menina lourinha meia que adota ele o sonho dessa menina lourinha é descer o abismo e como esse menino robô é forte pra caramba ela vai acabar fazendo uma parceria braba com ele e os dois vão descer lá pro fundo desse abismo, mano e vai dar merda isso aí e ela só vai conseguir se manter viva lá embaixo no abismo por causa desse menino robô ele é brabo pra caramba e vão ter várias pessoas que vão querer estudar o corpo dele ou algo do tipo então ele tem que ocultar esse poder mesmo ele tentando ocultar obviamente vai ter aquele cara brabo que vai descobrir vai dar uns fights muito loucos recentemente saiu um filme desse anime aí cara, que filme brabo, mano sério, teve 50 minutos de porradaria muito brabo mesmo muito brabo o filme que isso, não vou nem colocar a cena aqui porque eu não quero dar spoiler pra quem ainda não viu mas procura aí o terceiro filme de May James, cara brabo demais mas é claro, né que pra você assistir esse terceiro filme você tem que assistir o anime, né pra poder chegar no ponto em que o filme está brabo demais recomendo demais nota 10 pra esse anime vamos pro próximo o nosso terceiro anime é outro que eu gosto pra caramba ele não foi apresentado nem na parte 1 nem na parte 2 desse vídeo como eu já disse pra vocês esse anime aqui não contém somente um protagonista digamos que ele contém uns 3 protagonistas tanto que vai ter um momento que o anime vai se separar e vai ficar mostrando a história de um a história de outro a história de outro mas é um anime com uma história muito bem fundada que eu curto pra caramba o cara que em certo momento vai ter que ocultar os seus poderes é esse maluco aí que tá aparecendo com roupinha de ursinho de pelúcia então ele é um cara muito brabo que manja muito das artes marciais chinesas ele vai acabar se envolvendo em uns rolos lá com a galera que usa marionete é marionete pra aqui marionete pra lá o cara vai passar por muita coisa nesse anime mesmo vai chegar até mesmo uns momentos que tu vai pensar que ele morreu mas o cara não morreu com o andamento do anime ele vai acabar ganhando um poder muito brabo e ele vai ter que ser obrigado a ocultar esse poder e quando ele mostrar o poder mano, sai correndo porque o poder vai ser brabo demais não só esse cara mas a menininha de cabelo louro também tem poder enfim, é um anime muito bom que eu recomendo pra caramba que todos vocês vão lá e assistam Karakuri Circo se tu for lá no MyAnime List e pesquisar anota que esse anime tem é lá por uns 7,70 e pouco quase 8 brabo demais o nosso quarto anime cara é muito bom recomendados por todo mundo que curtem animes onde as personagens são fofinhas e na verdade são dragões esse anime aqui vai seguir a vida de uma mulher que removeu a espada que estava selando um dragão esse dragão na verdade é uma menina muito, muito, muito bonita e fica apaixonadíssima pela protagonista depois que ela fica apaixonada ela resolve se mudar pra casa dela e servir ela com tudo que ela puder com tudo que ela precisar com tudo que ela quiser com tudo que ela precisar uma pena é que ela é uma mulher pois se fosse eu ai ai eu ia precisar de muita coisa ah não ah não 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 tinha que fazer uma versão desse anime aqui com com o protagonista masculino velho ia dar bom, ia dar bom ia ser sucesso mas enfim essa menina dragão acaba se tornando a empregada da protagonista e ela vai ter que esconder os seus poderes em certos momentos mesmo que ela não seja muito boa e ocultar toda a força dela ela vai fazer isso então mais um anime ai onde a protagonista um dos personagens principais que no caso a menina dragão desse anime oculta sim o seu poder só de vez em quando ela dá um Kamehameha no céu pra poder abrir um tempo claro ou cair na porrada contra a menina dragão enfim coisas normais assim mas tudo escondidinho ninguém descobre nada não o nosso quinto anime ai cara ta saindo até uma nova temporada cara ta brava demais lá a parada das meninas monstras que fala enfim cada vez mais o Harain desse protagonista cresce eu só sei que nesse anime aqui o protagonista contém algumas habilidades especiais não só isso o papai dele é um cara muito especial e o que que esse protagonista oculta bom ele tem um talento muito especial que é o golpe do herói mano ele tem um golpe pra poder finalizar monstros um golpe muito brabo além disso ele pode evoluir muito rápido mano muito muito rápido mesmo tanto que em pouco tempo de aventureiro ele cresce tanto mas cresce tanto em relação a força dele que a galera começa até a chamar ele de Little Rocky já até esqueci o que isso significa mas é alguma coisa envolvendo a velocidade com que ele evolui no início desse anime a deusa fica tentando esconder isso até mesmo dele mas ele acaba descobrindo né depois que ele descobre isso a deusa fica até achando que ele ia abandonar ela mas ele não abandona continua ali então esse é outro anime que se encaixa assim nessa lista o protagonista oculta o seu talento especial não só isso mas ele tem que ocultar até mesmo a origem dele se bem que ele nem sabe né então ele não oculta mas a deusa oculta por ele então ta suave ta safe entra nessa lista sim deixa o like o nosso sexto anime aí contém um protagonista que parece ser um cara maior comum mano olha a aparência dele aí mano todo esmilinguido todo fraco nesse anime aqui uma ilha muito loucana foi descoberta nessa ilha ta cheia de coisa paranormal sobrenatural ultranatural coisa de fantasia coisa bizarra e por causa dessas coisas várias pessoas começaram a ir pra lá estudar porém essas pessoas acabaram morrendo e é aí que o protagonista entra nesse anime para que pessoas fracas não vão pra lá e morram as pessoas contratam pessoas como esse protagonista ou então vão lá pra poder morrer simplesmente esse protagonista estava quase falindo quando no primeiro episódio chega um menino falando olha só se eu morrer você vai poder ganhar meu seguro de vida então vamos lá me ajudar ai pronto vamos ai chega lá e tenta resolver o problema do menino né usando todo o seu potencial toda a sua força o moleque morre ai tipo ele fica mó triste faz um cachorro pro cara dá uma surra no moleque que matou ele mata o cara que matou ele e tudo tal mas o menino acaba morrendo no primeiro EP mas ele ganhou o dinheiro do seguro de vida do moleque então foi isso eu sei que esse protagonista parece ser fraco mas na verdade é forte ele oculta certos poderes aí que vocês vão descobrir e assistir no anime e ele vale muito a pena ser assistido já é o nosso sétimo e último anime ai cara só porque eu não tinha colocado na parte 1 na parte 2 é o Boku no Hero Academia esse anime com certeza você já deve ter assistido então você já sabe que o protagonista tem que ocultar um certo poderzinho esse protagonista ai é um cara que nasceu sem nenhuma individualidade certo dia ele vê o cara mais forte todos na frente dele em vez de deixar o cara ir embora e cumprir com o dever dele ele vai lá e segura a perna do cara e fica falando que é muito fã e o cara sente pena dele e resolve dar o poder dele pra esse menino agora esse menino vai ter que treinar pra caramba pra conseguir usar o poder do cara no início desse anime vocês vão ver esse protagonista usando esse poder ficando todo ferrado e ele não pode contar pra ninguém o verdadeiro segredo desse poder porque senão vai dar merda não pode contar imagina todo mundo querendo roubar o poder dele ia dar merda isso ai então não pode contar então é um poder que ele tem que manter oculto então sim se encaixa perfeitamente nessa lista já é? enfim cara agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui então um grande beijo ai pra todos muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui cara muito obrigado mesmo tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve cara esse parto aqui é 2 ou 3 dias ah se esse vídeo vai ter 15 mil likes eu obviamente irei fazer uma parte 2 já é? 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 é?